Fala galera, eu sou o Koja e estou neste game chamado Blades of Time. Vamos conhecer, vamos começar o jogo aqui no Koja Game. A Cidade e a Cidade. Soon, os nomes serão dados. Os nomes que irão para o grande dragão, os nomes serão mortados em stone no Hall of Fame. Along com os nomes dos maiores que mudaram a nossa história como a explosão de uma estrela. Vamos, vamos! Vamos, vamos! A Cidade e a Cidade. 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 Ele foi lançado no dia 21 de abril de 2012. Eu gostei bem do gráfico, esse tipo de coisa. E ele é da Genji Entertainment. Ele é a companhia que está fazendo o game. Vamos conhecer sobre o jogo. Ele não tem, infelizmente, em português. Ele tem aqui um download container que eu não sei o que quer. Store Outbreaker. Vamos começar pela história aqui do game. Eu estou jogando teclado e mouse. Eu consegui. Eu gostei da movimentação do cabelo dela, mas você percebe que está estranho. Mas eu gostei da fluidez do cabelo. Será que vai começar assim? A Cidade e a Cidade. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor eu colocar no... Acho que é melhor eu colocar no... Acho que é melhor eu colocar no... No mouse. Eu nunca acreditava que isso fosse realmente possível. Nó, velho. Eu acho que é melhor... Ai. Olha a minha vida indo para o saco. E eu acho que eu vou colocar no controle. Acho que a experiência vai ser melhor. Meu mouse está muito sensível. Deixa eu mudar a sensibilidade do mouse. Eu vou dar um ESC aqui. Depois que passar esse Cinematic. O sonho de todos os pesquisadores do mundo. Eu ainda não acredito que estou aqui. Vamos ver o que o compass diz. Até para... Vocês não vão ver isso, mas até para você... Até para ninguém sentir tontura. Espera aí que eu já venho. Ah, eu consegui arrumar o mouse. Mas só para vocês verem, eu dei ESC. Fui aqui em Options. Mouse e sensibilidade do mouse. E estava lá no meio. Eu coloquei aqui. Eu achei que agora ficou bom, ó. O jogo está em inglês, como eu estava falando. Vamos conhecer. Aperta C. Olha. Olha esse cabelo zoado. Tipo, C você tira. O Shift você faz isso. Botão direito do mouse e você dá esse ataque. Esquerdo você faz isso. Deixa eu ver se tem M. Porque eu sou curioso, né? Só tem o C. W, D, A, S. E talvez no controle seja a experiência. Deve ser legal. E você deve... Provavelmente a história é você pegar aqui, ó. Quatro tesouros e colocar aqui. Provavelmente é isso. Vamos lá. A movimentação é interessante. Parece uma ideia meio de Diablo, né? Opa. Tem uma chest aqui. O E você abre. Dragon Sword Mud Katanas. É o que eu estou utilizando. Increase Damage e Fire Spells. Vamos colocar isso aqui. Olha. Você vai poder arrumar... Olha que da hora que acabei descobrindo aqui. Que bonitinho aqui, é? Sword Non... Olha, tem arma de longa distância. Amuleto. Tá, então... Olha, já mudei aqui as armas. Né? Deixa eu ver aqui o I. Ah, o I é pra abrir isso aqui de inventário. Olha, outra coisa. Vamos abrir aqui. Bem, agora eu vou começar a investigar. É, não sei o que aconteceu. Mas foi lá pra boca do dragão, é isso? Tem um dragão... Ah, tem um dragão aqui que ia atacar ela. Agora que eu vi... Olha que dragão da hora, velho. Um dragão esqueleto. Olha que muito louco. Oh, interessante, hein? Bem legal essa ideia. Curti. Vamos ver se tem mais baús por aqui. Porque agora eu já percebi que é um jogo... O gráfico não é os melhores gráficos, mas eu acho que a conjectura no todo... São bons... Olha que outro. Achei, velho. São bons gráficos. Olha, mais coisa pra dentro da boca do dragão que eu não sei o que acontece. Será que dá pra pular lá em cima? Ah, é muito louco essa ideia. Tá? Nossa, que saltão que ela dá, velho. Tem double jump? Olha. Vamos subir bem. Coja, você não pode pegar o jogo assim, né? Porque você não mostra o jogo. Você acaba... O dragão movimentou, velho. Space to jump. Eu tenho que ficar acostumado a tudo isso. Esse lugar parece ser full de fenômenos curiosos. Pelo menos agora eu posso ver tudo com meus próprios olhos. Eu vou esperar aqui para Zero? Eu não acho que isso faria muito sentido. Onde você está? O que aconteceu com você? Eu não vou ficar parando e lendo as coisas aqui. Eu quero ver o jogo. Mas se você quer ver o jogo e você já está... puçando onde não deve... É... Eu sou assim. Vamos lá, aqui. Você precisa colocar primeiro para frente e depois... Não dá para você pular e colocar para frente. Enfim. Foi. Ó, consegui vir aqui em cima. Bem, o compasso estava dizendo... Ó, já mudou, ó. Para eu voltar para lá. Agora para ir para cima do dragão. Mas eu quero ver se tem alguma coisa para cá antes. Ó, porque aqui, ó... Não tem nada. Que muito louco, gente. Pouco. Quase 10 minutos de vídeo. E o Koja vendo as coisas aqui em vez de mostrar o jogo. Ah, gente. Desculpa. É... Não tem mais nada. Beleza. Vambora. Talvez no controle seja mais legal jogar. Mas estou experienciando teclado e mouse. É, realmente. Nós sabemos que o treino legendário está seguro de estar escutado em algum lugar nesta ilha. Mas não há mapas ou descripções disponíveis. Não é realmente surpreendente. A guia é a organização mais secreta do mundo. Aqui eu volto para cá. Lá também... Olha, são as asas do dragão, ó. Elas quebraram aqui conforme eu mexi. Deve ser então seguindo a espinha dele aí. Nós estamos no asa da morte, mano. Quem jogou entendeu a referência. Morri. Muito bem, Koja. Parabéns. Press space to jump. Deixa eu ver se eu estou com a melhor arma. Devo estar. Sword of Dragon Might. Usar o sword. Boa. É a espada correta. Não sei onde começar. Eu só sei que o treino legendário está seguro de estar escutado em algum lugar nesta ilha. Mas não há mapas ou descripções disponíveis. Não é realmente surpreendente. A guia é a organização mais secreta do mundo. Ah, ele manda agora para o compasso vir para cá. Sei lá, né? Acho que o jogo ele só indica para onde é o compasso. Depois você tem que fazer... Opa, vocês escutaram um barulhinho? Eu escutei. O que é isso aqui? Começou uma flora, uma fauna. Aqui deve cair. Ah, atualizou o compasso, ó. A bússola é compasso. Ah, ele não deixa vir para cá. Ok. Out. Ela anda. Caramba, rebola pouco, hein, mano. Estas devem ser os guardas para os treinamentos antigos. Justo como nos livros que eu li. Um bom signo. Oh, é... Daora essa movimentação dela. Ai, caramba, coja. Estava indo super bem, do nada. Você... É, o shift com certeza é para esquivar. Como é que eu me curo? Porque ela tem coisa para se curar. Honestamente. Eu pensei que eu encontraria algumas notícias para os treinamentos de treinamentos que seguirem aqui por membros. Algo como... Marcas no chão ou nas pedras. Tá, ela falou para eu olhar as marcas nas... Cinematics, cara. Você, estrangeiro. Venha perto. Quem você? Eu sou o espírito do altar. Você está entrando o Dragão. Para estar no caminho pela primeira vez. Eu estou aqui para te ajudar. Para me ajudar? Eu preciso encontrar meu parceiro. Zero. Isso não é de importância para mim. Minha peça aqui é para te ajudar em ganhar poder. O que você quer dizer? Eu estou aqui para encontrar o treinamento do templo Dragão. Se você sabe algo relevante que você pode me ajudar com isso. Não pergunte o meu tempo. Uma roupinha meio Lara Croft que ela está usando, né? Uma intenção para minha guia para sobreviver. Agora... Esse é o meu primeiro dono para você. Não tem necessidade de donos. Eu não gosto de estar em contato. Vixe. Não vai querer gift nenhum. Já tomou-lhe. Tadinha. O que você fez? Nós agora estamos conectados e eu vou guiar você no caminho. Vixe. Para minha ajuda, você vai ser victorioso. Diga-me. O que é que você quer de mim? Para completar o caminho. Para completar o caminho da terra. A habilidade que eu te empate com o que você pode te segurar a força de vida dos inimigos que você destaca. Traga-los para meus altars e você será recompensado. Você está fora da sua mente? Eu não preciso. Eu tornei. Briguenta ela, né? Não quero nada. Pega isso de volta. Sai. Olha o salto alto. Está de salto alto. Porque é muito bom para andar nessas pedras de salto alto, viu? Olha. Vamos lá. Eu não gosto de nada. Control não faz nada. O alt anda devagar, né? Rebola pouco. Está olhando para cima por quê, filha? É para cima que eu tenho que olhar? Aí olhou para baixo. Vamos continuar indo? Cara, eu sei que ela deve ter alguma poção de cura. Porque aqui no cinto dela ela tem algo. Tem a bússola e... Quando começa a lutar, aparece. Oh, está abrindo, cara. Você está clicando com o botão do mouse de ataque para abrir essa área. Já fechou. Uma pena, né? Double jump. Uma pena não estar traduzido, né? O game. Olha lá. Ensinou finalmente o double jump. Ixi, vai ser um monstro daí. É, lugares antigos sempre tem um rá, né, velho? Está enchendo? Será que eu preciso sair correndo? Não, velho. Estava enchendo de lava. Está o primeiro desafio? Ah, vou continuar a subir. Tá bom. Beleza, continue moving. And don't stop. E aí? A gente chegou aqui agora, e aí? C***! O que está acontecendo? John, isso não pode ser verdade. Isso é eu. Isso não parece engraçado em tudo. Tudo está parado. Até o fogo está completamente still. Incluído. Eu nunca vi nada assim antes. Mas... É impossível. Zero se riria se eu lhe falasse sobre isso. Provavelmente abriu aqui. Olha lá. Ah, velho. Mas como é que eu uso esse poder? Ô, jogo. Eita, caramba. Tomei um susto agora. Tomei um susto agora. Quem está fazendo isso? Eu não sei se tem que investigar. Ó, aqui tem mob já, ó. Olha umas aranhas, velho. Eles são grandes. Onde elas vieram? Da onde elas vieram, exatamente. Ó, tem o I. É desgustante. É desgustante. Ela está reclamando. Ela não gosta. É o que o Alter estava falando. É a força de vida. Eu estou drenando ela. Ó, ela está drenando a força vital. Vamos apertar aí para ver se aparece aqui mobs. Spider, aqui, ó. Recebi, ó. A artezinha até que é bonitinha do jogo, né? Nesse sentido. Aqui é um livro de desenhar. Como é que eu vou para o lado? Aqui, Dragonfath Guardian. Ok, mas como é que eu mudo? Será que é com Tab? Não. Enter? Não. Deixa eu dar Closed, então. E vou dar I de novo. Aí eu posso clicar. Olha, quando eu clico aqui, buga, ó. Você não consegue ir. Beleza. Vamos lá. A peninha não podia. Acho que é um Journal. Vamos lá. Não sei se é para cá. Deve ser para lá, ó. Ó, tem aqui alguma coisa para quebrar. Tipo, será que é... Óbvio que não, mas inspirado em Demon's Soul. Esse tipo de coisa, porque ela estava pegando almas, né? Olha aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Será que eu posso passar aqui? Não posso ainda, por algum motivo. Será que tem alguma inspiração? Provavelmente, né? De pegar a alma, ó. Tá cheio de cavaleiro, velho. Será agora? Meu Deus. Os caras vão aparecer a partir da porrada. Vão, né? Claro. Olha. Se você quiser ver, dá uma pausezinha, lê aí. Eu vou dar um close, porque vamos... Senão não mostra o jogo, né? Ah, posso quebrar? Tá tudo aberto os baús, velho. Vocês já lutearam aqui, mano? Como assim, velho? Tem uma ordem pra ativar isso? Que delícia, hein? Como é que eu defendo? Eu não tenho esquiva? Ah, esquiva eu tenho. Eu não tenho, é... Pairing, pelo visto. E o quanto eu tenho de dodge? Ah, lá vão ter... Ah, não. Eu gasto esse amarelinho aqui em cima, ó. E conforme eu bato neles, volta esse amarelinho. É a ideia, acho que, da estamina. Igual o de Demon's Soul. Bem, matei um. Quando eu mato, eu ganho bastante. Coisinhos. Já é a segunda vez, né? Que eu fico assim, zoado. Você pode clicar E pra finalizar alguns movimentos. Quando o mob estiver em situações críticas. Mas como é que eu sei que o mob está em situação crítica? Não sei. Ah, agora apareceu o E. Olha lá, ela pulou pra cima, velho. Pausou o game, não sei por quê. Ah, já sei, porque pausou o game. Porque eu cliquei fora, velho. Ai, mano. Isso porque está em tela cheia, hein, o jogo. Vamos lá. Ela dá uma atada, velho. Foi, agora abriu lá. Eu continuo sem poder pegar nada aqui. Minha vida voltou. Tab não funciona. Shift você vai mais rápido. O E a gente acabou de descobrir que, olha lá, abriu. Que dá um movimento final. Se por acaso eu tirar o mouse do jogo de novo e der pause, eu vou cortar, tá, gente? Rapidinho pra vocês nem sentirem isso. O que vocês estão achando do jogo? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ó, me deixou nervosa a cor dessas flores. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Ela vai dar uma ajuda e um engajamento no canal pra gente conhecer mais sobre o game. Se vocês até querem que eu trago mais sobre ele. Se vocês querem mais... Olha aqui, ó. Um monstro, ó. Caramba, velho. Caramba, velho. Que bicho rápido. Pronto, finalizei. Que bicho rápido, mano. Ah, posso empurrar a flor? Pra onde? Talvez tenha que levar pra algum lugar, né? Eu vou deixar a planta aqui e vou entrar aqui mesmo pra gente continuar vendo. Ah, mano. Essas portas fecharam aqui. Estão te observando. Ó lá. Vai. Olha um cara. Ah, com uma arma de longa distância. Pica a rifle. Vamos pegar aqui. Cadê a arma? Peguei. F. Vamos ver. Olha que da hora. Despertei os bichos. Muito bem, Coja. Ó lá. Não adianta, velho. Tô de Hunter. Muito melhor isso aqui à distância, hein? F. Sai de novo. F. Ó, foi easy agora, hein? A distância. Segura o F. E manda ver. Será que abriu agora outra sala lá? Vamos ver. Opa. Os jarros voltaram? Aqui eu não quis passar por cima. Fiquei com medo. Ó, abriu aqui. Ó. Ué, eu tô achando interessante o jogo. Vamos lá. Ó, eu posso dar um zoom, velho. E o F entra e sai no modo do rifle, cara. Muito bom, viu? Gostei. Da jogabilidade com o rifle. É bom. E o melhor é que você tenha vontade. Conseguiu escutar. Você tem um grande Pathfinder com nós. Mesmo aqueles grandes espadas que nós conhecemos não tomaram John lá. Põe aí, se vocês quiserem ver. É. Esses bichos são muito rápidos, mano. Matei o primeiro. O bom é que eles bugam, né? E aí eles ficam na parede. Me dá tempo de conseguir... Olha as finalizações que... Ó, mais minha vida. Cara, quando é que eu vou aprender a... Ah, como é que fala? Me cura. Será que se eu der R ele dá reload? Olha, com R ela dá reload, cara. Ah. Eu tô gostando do jogo. Não é um gráfico? Meu Deus, que gráfico novo. Oi, caramba. Olha lá o bicho. Não é um gráfico novo? Meu Deus, que gráfico lindo. Mas ele... Quebrou um galho. Opa, tem dois? Recarrega aí, loirinha. Vamos lá. É a novinha do Heroes of the Storm. Olha. Sei lá como é que eu fiz o movimento aqui, mas eu fiz. Bem, matei um. Vamos saindo. O jogo é bem rápido nesse sentido. Ah, é apertando o E, cara. Hora que você clica com o botão direito do mouse, você aperta o E. Você clica com o botão direito, ela vai saltar. Então, você clica com o botão direito do mouse, ela vai pular, né? Ela vai bater e pular alto. E aí, você dá o E. E ela faz esse movimentação. Olha lá, outra flor dessa, velho. De onde tem que levar? Será que é tipo um checkpoint, essa planta? Deveria ter algum jeito, né, de conseguir levar ela. Vamos lá, agora vai ter um monte de monstro aqui, quer ver? Olha lá, olha lá. Zero pode estar aqui em algum lugar. Vamos lá, galera. Olha a minha vida indo pro saco, velho. Vou morrer agora. Morri. Não. Pausou o jogo. Oh, caramba. Morri. Como é que eu me curo, velho? Ele não me ensinou a me curar. Eu vou dar uma olhada aqui. Vamos dar um ESC aqui. Vamos ver controles. Rio. Que? Aqui, olha o controle aí pra vocês verem. Agora sim, hein, velho. Então, se eu der tab... Ah, ele não deixou eu voltar no tempo, não. Deve ser porque eu ainda não liberei isso aí. Ainda tá na história. O jogo não é difícil, não. Então, acho que é mais você compreender o quê? Me curei duas vezes. Compreender como é que é a mecânica dele. Onde agora eu consigo... Agora ficou melhor. Agora que eu sei me curar, o jogo não ensinou. Cadê os humanos que estavam aqui e já estão tudo mortos? Quero saquear então, velho. Olha aqui um... Exatamente. Quem foi que fez esse... Ah, aqui, olha o cara. O altar de novo. O que eu posso esperar dessa vez? Ganhe o Freeze. Press 2. Imobilize. Tá bom, beleza. Take this gift. Peguei. Ok. Vamos lá. O que aconteceu? Esse é o seu primeiro teste. Você vai aprender como usar suas habilidades novas. É hora de começar. Você vai me ensinar a usar as habilidades mágicas novas. Vamos ver. Você quer dizer agora? Sim. Agora. Freeze again. Press 2. Mas eu apertei o 2. Por que que não foi? Não tá indo. Ele falou pra eu dar Freeze. Será que eu preciso carregar? Não. Ah, precisa carregar. Olha lá. Quando aparece aquela caveirinha lá em cima é porque carregou. E aí eu posso dar o Freeze. Então, eu carrego dando porrada. Olha lá. Deixa eles mais lentos. Gostei, gostei, gostei. Dá pra ficar num combo tipo infinito. Ok. Isso foi ótimo. Incrível. Ela achou legal agora. Tinha reclamado que iria de volta os poderes. E agora, mano? E agora? Tá. Olha que da hora aqui, ó. Como é que ficou? Será que é porque eu fui pra outro lugar? Sei lá, né? O jogo não explica muita coisa, mas... É isso mesmo. Ah, as plantas são pra você pular. Cadê? Ah, tem um monstro outro aqui, velho? Onde está você, monstro? Ah, tem outro lá, ó. Ainda bem que eu já dei a parada, né? Ainda bem que eu já dei a parada, né? Vamos pegar o... O que será que vai vir? Diamond Ring. Vamos utilizar, então. Ring Diamond Ring. Ele é um RPG mesmo, porque, ó, te ajuda nos efeitos mágicos. Vamos lá. Véio, eu tô escutando um monstro... Ah, aqui, ó. Um monstro, velho. Será que é aqui? Vamos lá. Como é que é? Você consegue dar dash e ir no Fly Coral. Será que são esses? Ah, não. Não é. Eu preciso achar o Fly Coral, né? Ó lá. Tá, então deve ser pra cá. Beleza. Ah, aqui, ó. O primeiro Fly Coral tá aqui, ó. Não entendi como é que pega. Vamos ver. Look pelo coral. Ah, será que é isso aqui? O botão do meio do mouse? Vamos ver. É, isso mesmo, ó. Shift. Eu espero que ele não fall down. é o botão do meio do mouse, cara. Ah, você precisa ficar segurando o botão do mouse e aí você vai dando shift. Opa. Vamos lá. Ah, velho. Agora nós vamos testar aqui. Cadê? Cadê vocês, monstros? Ah lá. Sabia? Ai, velho. Voltou minha vida, meu negócio de vida aqui, ó. eu preciso manter uma... É diferente do tutorial usar esse negócio, viu, velho? Ah, velho. porque você precisa manter o negócio subindo. Você manter o negócio subindo, você precisa ficar batendo. Olha, abri lá o portão. E agora para ir embora daqui, deve ser por aqui, ó. É, tem... Não digo que tenha puzzles no jogo, mas tem algumas coisas. Será? Será que eu tomo dano de queda? Bem pouquinho. Ah, é pra lá. Bem, tem algum monstro que eu já escutei, né? Olha lá. Ah, e eu posso usar também o freezing com isso. Onde vocês estão todos vindo? Não é um perigo que a civilização local... Ai, caramba. Tomei. Toma aí, porrada, velho. Gostei da ideia do game, viu? Aqui não dá pra travar, mas tem um monte de plantinha. O que é isso aqui pra pegar? Um novo fenômeno. Um novo fenômeno. de repente felt as though I was... Close. Quem quiser dar pausa e ver. Vamos abrir isso aqui. Não chega nenhum chefe, nenhum checkpoint, né? Ai. aí, só porque eu falei agora chega num chefe, tá ligado? Vamos vir aqui, sobe. Ah, que ótimo. Pronto, matei o primeiro. Matei o segundo. Matei o terceiro. vai abrir algum lugar? Vai abrir algum lugar? E aí? Deve ter aberto uma outra sala aqui. Então você vem num lugar pra abrir um outro lugar e volta... É, ó, aqui, ó. Ó lá, os cara, velho. Olha esse monstrão, que diferente. O que está acontecendo aqui? Eu nem seria surpresada se eu saísse em um grupo de turistas aqui. Qualquer coisa parece possível agora. Nossa, achei que um bicho estava me atacando. Será que pela primeira vez eu vou pegar um NPC pra conversar? E aí, mano? Tudo bem? Você não vai falar comigo? Te ajudei aqui. Você... 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 Você parece novo. Então, a isla... Você sabe... É um lugar perigoso. Ah, vá. É um lugar perigoso. Deve-me alone, e saia o que mais rápido que você puder. Tá bom. Olha... Ah, ó, os cara, os corais estão... Aí, é tipo... Cara, é uma mistura de vários jogos, né? Vamos dar a volta aqui. Ver se a gente acha... Só achei que assim... Ah, não, não... Ok, eu ia acabar de falar isso. Só achei que, meu, tem poucos itens que você vai encontrando. O B. O B. e amuleto. Amuleto. Bem, então vamos travar. Shift. 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 Uau. O jogo não é aquelas coisas maravilhosas, mas ele tem seu charme, sim. Cara, eu ainda queria saber o que que tem... Ok, vamos ganhar coisa nova, hein? O altar. Vamos ver o que eu vou ganhar nessa hora. Ah, agora você quer, né? Só sem vergonha. Não quero esse negócio aqui, ó. Ignition. Pressione 1. Olha. Ignition. Ah, então a hora que você chega na coisa, você escolhe o que você quer usar. Tá bom. Caramba! Adorei! Esse é o 1, velho. O 2 é o Freezing. Olha isso, mano. Os caras ficam pegando fogo. Imagina você misturar isso daqui. Será que dá pra misturar? Vamos tentar chegar no 2 aqui. Ah, não. Você gasta... Ela fica mais potente. Então é isso. E aí, agora? Ah, acabou. Dash and Grab. Oh, que da hora, velho. Morri. Adorei isso. Agora você pode dar Dash and Grab nos monstros. Mas só que eu vou matar os dois primeiros com a arma e vou fazer isso só no segundo. Vamos lá. Eita! Alguém me dando umas travadas aqui, velho. Ah, não posso. Ok. Já entendi como é que é. Segura aí, mano. Só porque eu falei, ó, o boss aí, ó. Você veio. Você entrou no portal. Isso tudo depende de onde isso leva, realmente. O caminho tem fronteiras nucleares. E só o portal mostra o caminho. Esse portal é o único caminho para você. Eu não estou seguindo. é isso, de alguma forma, conectado com o treinador do templo de Dragão? O caminho é o treinador do trigo de Dragão e o fim no templo de Dragão. Isso é onde você vai encontrar a sua verdadeira e a gente finaliza o vídeo. Eita, caramba. Nó, velho. a vida do boss não desceu nada, mano. Não era a hora de pegar isso, né, Coja? Nossa, eu dei um, velho. Eu sou muito burro. Deixa eu ver uma coisa se isso aqui eu acabei de bugar o cara pelo vírus você precisa ativar dois lados para acontecer alguma coisa para você matar esse boss. tipo, é um robozão, velho. Esse jogo mistura muito coisa medieval com tecnologia, né? Nossa, tomei tudo, velho. Mas aí que tá, né? E aí? Você vai pra onde? Bater nele já entendi que não vai funcionar. Quer ver? Olha lá, a vida dele não desce vou até me curar aqui, ó é alguma mecânica com esses dois coisas mesmo aqui, ó então você fica aqui, ó se assusta você traz ele pra cá por exemplo sobe aqui e aí? E aí? E aí você não sabe o que fazer não, velho tava longe vocês escutaram aí um barulho deve ter escutado, né? Olha lá várias barulhos de movimentação acontecem segurando o tab ele não tá dando time travel é, eu acho que não eu vou morrer finalizar o game por aqui quem sabe se em algum momento eu descubro algo olha a cenoura exata combos vamos ver aqui pra finalizar é só isso ó vamos morrer aqui ver como é que é o final oh morri então é assim galera então queria saber a sua opinião o que você achou do game você curtiu ou não curtiu esse é o blades of time é uma limitada uma edição ilimitada está por 24 reais lá na GOG Galaxy recebi de presente deles deixa um comentário aqui embaixo quero saber o que você achou do vídeo curtiu, não curtiu achou legal não achou legal deixa um comentário aqui pra gente conversar não esquece também que eu faço o live stream as lives acontecem de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra cojagamer aos sábados tem sorteio ninguém pode escolher o prêmio dentre eles 30 dias exit lag que é o melhor ping buster no mercado você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar e graça é uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código coja você tem 20% de desconto você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser aqui embaixo também tem um botão membro clica no botão veja os benefícios pense em me auxiliar a continuar trazendo não só esse conteúdo mas tudo que eu faço aqui no youtube e na twitch eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau